O presidente sobe a escada do Palácio Cruz e Souza e é aplaudido por toda uma comitiva que aqui aguarda, juntamente com o governador do estado, Jorge Kondervon Mauser. O presidente sobe a escada do Palácio Cruz e Souza e é aplaudido por toda uma comitiva que aqui aguarda, o presidente sobe a escada do Palácio Cruz e Souza e é aplaudido por toda uma comitiva que aqui aguarda, o Palácio Cruz e Souza e é aplaudido por toda uma comitiva que aqui aguarda, Chega de sofrer! O povo quer comer! Chega de sofrer! O povo quer comer! Chega de sofrer! O povo quer comer! Fica parado! Alô? 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 O Unog 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 unodog unog 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 un Eram 11 horas e 2 minutos quando o presidente João Figueiredo, da sacada do Palácio Rosado, abanou principalmente para o pessoal que fez a bronca toda. Mesmo vaiado, o presidente aplaudiu as pessoas que estavam se mandando de maneira contrária ao atual governo dele. Inclusive o presidente fez um sinal com os dois dedos de que era muito pequena a manifestação contrária e era muito grande a manifestação favorável. Eu vou precisar passar. Eu vou precisar passar. Eu sei que você tem que trabalhar, mas eu tenho que passar. Abre a frente. Abre. 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 Manda as pistas de jala. O presidente resolveu falar. O presidente resolveu enfrentar. Ele mesmo empurra a sua segurança. Do pai sãoáticas e ele mesmo empurra a sua segurança. Ele mesmo empurra a sua segurança. Abre. Abre, mas... Você está fazendo o presidente? Não enfants, é que eu estava avocada. NãoTalkou! Não, manquil! Não. Não, não,ABибо! Ele, irmãos conhece o presidente do Estado Afortunado. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O presidente enfrentou o próprio esquema de segurança dele para ir visitar o pessoal. O problema tem que ser enfrentado de perto. Parabéns pela sua atitude, presidente. Não, a gente admite tudo. A gente admite o protesto, admite a divergência, admite até o protesto veemente. Mas a ofensa eu não admito. Eles ofenderam os meus brios. E eu deixei de momentaneamente ser presidente para ver se eles eram o povo unido. O povo unido é esse que está aqui, não é aquele pinguinho de gente que está ali. Eles têm direito de ser comunistas. Eu não até admito conversar com eles. Agora, o que eu não admito é que eles me ofendam. Inclusive, quando o senhor foi para lá, eles fugiram praticamente todos. Eu só lamento é que o povo e os elementos da minha segura é permitido. Só gostaria de conversar com eles. Eu gostaria de perguntar por que a minha mãe está em pauta. Eles ofenderam a minha mãe. Por que isso? Por que essa baixeza? Ok, presidente, obrigado. Se esses argumentos que eles têm, podem ir para a Rússia apresentar esses argumentos. Aqui no meu país, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Vamos sair daqui, cara. Vamos sair daqui, vamos sair daqui, vamos sair daqui. Vamos lá, tem tempo ainda. Vamos sair daqui, vamos sair daqui. 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 Vamos sair daqui.